A gente está falando de início dos anos 90 e na realidade o primeiro registro fonográfico que a gente tem do DF é o DJ Rafa e os Magrelos, que eu sei é a ousadia do rap de Brasília e foi lançado pela Cascatas, que a gente queria gravar também e São Paulo era um território distante demais, a gente não conhecia a gente tinha ali aquelas vindas do Taíde aqui, que foram muito importantes quando a gente viu ali o Taíde com os dançarinos por movimentos que a gente não praticava ainda e foi muito louco porque é uma coisa que tem que ser lembrada a gente não tinha visto os caras, mas os caras também não tinham visto a gente então todo mundo ficou surpreso, porque isso aqui tem lá e aí começou essa conexão o Rafa foi um parceiro muito importante nisso, então ele conhece a Cascatas se eu não me engano foi o Rafa quem fez essa cena que o Taíde veio pela primeira vez na Brasília acho que ele estava envolvido na fonte do Bom Paladar e aí a gente queria também, então quer dizer, quando você não tem, você inventa você vai criar alguma coisa isso é muito importante para a gente colocar, porque é da necessidade eu fiz ciências econômicas e a economia fala assim o que é economia? É ciência da satisfação da necessidade humana então enquanto tiver necessidade, enquanto tiver vaidade, a gente vai ter produto para vender para negociar, para colocar e coisa para construir e nesse momento né mano, o rap, ele estava ali, ele tinha que andar, não tinha jeito mais de segurar se a gravadora lá não queria gravar, se a gravadora, a gente ia criar uma máquina de fazer o bagulho e aí, bom, eu acho que nesse tempo também tinha muita gente já procurando, procurando e eu falava, mano, uma loja de disco pode querer gravar disco mas não era uma gravadora a gente sabia que precisava de ter, mano, o cara tem que, naquele tempo um CNPJ era uma coisa mano, CNPJ, era igual uma linha de CD, era igual uma linha de telefone é, como é que você, né, empresário, negócio e aí foi, cara, quando eu, passando por ali, eu conversei com o Genevaldo, ele disse pô, boa ideia, vamos conversar, rapaz o Xaraf chegou, né mano, e deixou entender e aos poucos ele foi entendendo, foi fazendo as ligações, ele tinha os contatos e aí surgiu essa ideia da Discovery e também de fazer o que eles chamavam de compilado o compilado seria um compilado, deve ser, mas de lado tudo tem a ver compro um lado, compro um lado, você compro um lado traduz aí pra nós, né mas eu sei que era um compilado, quando os caras escrevem biografia o compilado, peso pesado, depois que eu descobri esse nome mas aí, e você vê como é louco, porque nessa época embora eu tenha construído a minha história profissional mais, iniciando com o Leandrone quem produz essas bases, essas bases, é o DJ Rafa então, aconteceu alguma coisa aí que eu disse estava aqui, mas não era briga não, viu gente era simplesmente assim, cada um tem seu caminho quer dizer, de repente eu quero fazer, você fala, não posso fazer agora o Rivas faz, né não tinha vaidade, né, nesse sentido mano, quem sabe, eu falo sempre quando eu encontro o Jamaica, eu falo mano, e os cadernos, né mano, esse é o hino dos pichadores pichando o pichação, pichando o pichação pichando o pichão, pichando o pichava a noite inteira mas pra quem não entendia, parecia besteira agitando o mundo da pichação para o final de semana é a nossa curtição tá vendo... quem escreveu o Riva aqui? quem escreveu? quem escreveu? quem escreveu? É o Jamaica e o Calaco, né? O Calaco é pouco, o Calaco, o Dario, né? É o Dario, o Dario, poxa. Ali a gente vivia muito essa fase da pichastão, né? O Dario é um dos maiores letristas, assim, um parceiro que eu tenho uma admiração. O Dario é top. Eu acho que é um cara diferenciado. É o maior respeito pela estrada. E aí, irmão, eu falei, mano, vamos fazer e fizemos. Aí o Genivaldo tinha que trazer a outra metade e ele conversou com o Leandro e o Leandro apresentou o Frank Deseux pra ele, que era um parceiro que eu não conhecia ainda. E o Frank gravou o outro lado e eu gravei o peso pesado, sempre carregado. Aí tem o Marcão, tem o Def Movimento. Então, quer dizer, a gente percebe, né, mas já tem toda uma história. As produções ali, o Socão é tudo Nino, é tudo Ariel, trazendo a contribuição, Celção. Mano, todos os meus discos teve, assim, aquela curadoria do Celção. Eu chamava ele, tava tudo... E aí, pô, Gog, tá baile. Inclusive, né, mano, eu acho que as pessoas de vez em quando até falam assim, Gog, mano, pô, mais baile, né, mano? Eu acho que é uma coisa que eu tenho que ouvir, realmente, sabe? Eu acho que... Eu gosto muito de cantar o protesto, a pancada, né? E as pessoas muitas vezes querem curtir mais essa cena. Curtir, né? E eu só tô te lembrando, o rap, quando ele faz a ruptura também, é lá atrás, tá? Eu sou assim do... Eu abro as abas, né, do bagulho e vou colocando. Uma das coisas que eu tô rompendo também era as músicas lentas, né, mano? Que não tem tempo de ficar... Cara, nós acabamos com a melhor parte do baile, né, mano? Então, galera, só break violento no bagulho. Então, você vai vendo, né? A gente constrói, destrói, só lembra do que constrói, né? É... E aí